Música Vai comida! Modos do desafio tem dessas né? Aí, esse aqui começa, certo? Vamos lá, esse aqui começa Vamos lá Vem girar com a mão pra cima aí por favor Vamos no simples e no básico E vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu quero ver, quero ver Eu quero ver, quero ver Vem, vem, vem Vem, vem, vem E mata ele, carai Excelente, carai Pô, 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 pô Sem nada pra falar então fica em silêncio Deixa o beat comigo que ele eu não dispenso Yoga, sua rima é uma bosta vai fazer yoga E covoque o Buda porque hoje o clima é tenso E nada mais me para nem a atenção desse beat Ou seja, eu sei que a minha fome e meu apetite Vai tá na mesma praça rimando no mesmo beat Mas no pique do MC da porque o céu é meu limite O céu é meu limite aqui no momento Meu limite é meu argumento Eu me sinto MC da minha mente é o meu tempo O céu é o limite mas eu já passei faz tempo Olha quanta viagem de avião irmão Cê tá entendendo essa parada Cê sabe que é sem bondade Fala pro yoga e fazer yoga Eu vou te dar um brinqueiro mas é contra essa vontade E aqui na fracadurinha esse cara não destaca no trilo O yoga vai perder e vai virar meu filho Quer de nada sacar a bloc mas não puxa o batilho Mas como é que cê some? Cê falou nessas paradas choque tifas azome O que adianta ter a bloc e não passar o batilho fome? É, mas se esqueceu que minha bloc no microfone Então sua bloc tá falhando Ao mesmo tempo que não atira e tá travando Ou seja, eu vou mostrando que cê vai prender pra mim Concede com a minha festa suas balas de vestígio Mas a sumão tá acabando E agora entendeu Que essa é minha visão Cê sabe porque eu tô travando É que a boca é seca Que minha boca é mais seca que o solo do meu sertão Que o solo é no seu sertão Faço de improvisação Esse cara pagou de louco De sertão eu sou o Luiz Gonzaga Ou seja, tomou pipoco na casinha de reboco Mas ela não quer saber mais de vestida Ela só quer namorar Eu conheço as músicas do Gonzaga Me chame de Gonzaguinha seu filho que é bem mais foda E chegou em outros lugares Mas ae, cê sabe A gente tem mais uma Pá, 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 pá! Pô, pá, pá, pá Pô Por exemplo, Pense 18 É isso família ? É assim mais delongas Jurados em... 3, 2, 1 Jurados em... 3, 2, 1 Jurados... Em, 3, 2, 1 Ah, tá certo. Você flua um a zero, mais nada está perdido. Vem tudo que vai. Volta. Então já vem levantando a sua mão pro alto. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Mantenha, mantenha. Mantenha, mantenha. Mantenha, hein. Mantenha, mantenha. Mantenha, esquece que o meu despoca, você é Luiz Gonzaga, tá fugindo e me pega sua asa branca. Tem que você entende e não canta que eu faça essa parada, por isso que eu rimo com muito capricho. Se matar, você é minha maior primary derivada que mano merda, você tá mais pra Luiz espalhar lixo. Luiz espalha lixo? Mas eu sou sujeira, então eu faço no capricho Ele fala de Gonzaga, mas é um otário E é hoje que o Luiz vai respeitar o Januário Será que você pega a referência? Hoje você vai perder, agora você vai bater clemência Ele falou das asas, mas eu sou coel Não foi você que falou que não tem limite no céu? Mas as asas podem passar o céu Você tá entendendo que eu rimo nesse pretexto? Eu vou ter o seu universo, por isso que eu faço os versos Enquanto suas rimas você deixa no texto Pena maldade, essa rima, agora se esvai E é por isso que eu vou mostrar o empenho Se eu deixei no texto é porque eu faço tudo o que eu quero Faço tudo o que você tem e bonito Quer dizer que tudo o que você tem, você tem escrito Você falou que era o Luiz Gonzaga, sabe, pode crer Eu sou Januário, você respeita o mar com você A batalha aqui tá rodando Não dá o assunto, você não passa a dar pitano Ou seja, eu vou mostrando que esse cara tem a letra Eu sou Charles Charles, porque eu sou o teu na caneta Mas o que tem a ver? A batalha não tava rodando que puxou a superboxão Ele é o Charles Charles, aqui nessa visão Você vai ganhar do yoga sim, não Sim, não Porque mesmo trabalhando eu exerço minha função Ele é Charles Charles, mas vai ficar no pranto Ele é Charles Charles, com média de preto e branco Vamos para o outro Gerardo Gerardo Vamos para o voto Gerardo em 3, 2, 1 Terceiro em rode na casa Automaticamente Patreon Alimenta na sua mão Tem água aí Tem água, tem água Tem água Tem água? Tem água começa, já vem levantando a sua mão Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão E aí, aí E aí E aí Aê, aê Aê, eu puxei uma gripe direta Eu acho que vocês conhecem Essa o branco tá ligado, é assim, 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 assim Isso é batalha da leste, nós balançamos, nós não cai Porque se é de lá que virou Isso é batalha da leste, nós balançamos, nós não cai Porque se é de lá que virou É pra lá que virou Você falou de Charlie Sharp, que absurdo Você tá entendendo que eu rimo mesmo ser surdo Eu não escuto Realmente é Charlie Sharp, sua rima eu prefiro o cinema mudo Porque não fala nada, não fala merda Você tá entendendo Por isso que agora é perdido Na verdade é Charlie Sharp com o mundo brau Eu não sou filho branco, é preto e tô no sentido Mas agora eu vou na batida Mostrando que a missão é concluída Nada me abala, você entende sua fala Sou o Steve Wonder Porque até hoje eu não cheguei a sua vida Nem a sua rima Agora vai cair E é por isso que agora eu tô na batida Na verdade tipo o Beethoven não escuta ainda Faça sinfonia mais linda da sua vida É, sinceramente você sabe que agora deixa eu te lembrar Mas amigo pra quem já cresceu com fome A missão é a mãe chamando pra tu almoçar Você tá entendendo e agora eu vou te lembrar Sinceramente sua rima é uma esquisita O sem foco é ser o Steve Wonder Se o filho quer ser preto nessa cena não acredita Por isso você é embraza Só uma é do tipo apanha na rua, apanha em casa Mas esse cara ele foi irrelevante Depois dessa sua tu vai apanhar bastante Mas não tem nada a ver Por isso que nessa batalha agora você vai perceber Se apanha na rua, apanha em casa Na verdade é do micro, eu apanho em casa Mas eu te espanco na rua Te apanho em casa, vai espancar na rua Você tá na da casa e eu busco você na sua E é por isso que agora eu vou improvisar Coloco o pé no sofá, não pode se acomodar Ele falou que vai me buscar em casa Sinceramente agora não vai entender Mas na minha casa você nunca pisou Eu não te vi na Bahia, mas te espanquem esse pé Deus me permite Te fazer na rima e encaixar no beat Diferente de você, agora se acredite Diferente de você, o seu foi o meu limite Diferente de você, o seu foi o meu limite Dora ele fez o erro Ele fez o erro E 3, 2, 1 Dois voltas ao Ioga para a noite final Maravilhoso sem fome, família